Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, primeiro aspecto fundamental. Para a cultura védica, tudo é vibração, para esse plano. E o universo material é um origami sonoro. Esse é um conceito muito, muito, muito importante. O que a gente vivencia como matéria, atenção, é prana organizado de uma forma densa. E esse prana está dobrado através de som. Você pega som, que nem você pega um papel, faz uma dobra, faz outra dobra, faz outra dobra, faz outra dobra, aparece aquele passarinho japonês. Certo? Então, isso daqui é prana dobrado, isso daqui é prana dobrado, isso daqui é prana dobrado, que está passando na minha mente é prana dobrado, em diferentes níveis de dobratura. Certo? O que a farmacologia de ervas entende? Ela entende que esse prana ainda está organizado de uma maneira muito acessível para o nosso sistema. E que uma pessoa não precisa ficar cantando um mantra, uma quantidade significativamente grande de vezes, para que ele comece a atuar. A mantra terapia do... Vamos assim, só caracterizar, tá? Entendo que a cultura védica, depois da época do Tcharak, que é quem a gente normalmente estuda como a fundação do Ayurveda, os clássicos do Ayurveda, ela acontece quando o norte e o sul da Índia passam a ter uma metodologia só. O Tcharak é o momento que o Ayurveda deixa de ser mais de encantamentos e passa a ser mais de herbologia, da forma como a gente entende, tá? Então, ele para de estudar uma situação clínica como uma atuação de um elemento sutil e ele passa a atuar isso como uma forma que vai estar mais instrumentalizada em termos de Vata Pitikata. No sul da Índia, até hoje, nem tudo na Índia, em termos de medicina, é Ayurveda, tá? Tem umas 20 ali que comporrem, num certo sentido. A Ayurveda é uma das mais bem estabelecidas. Mas existem várias medicinas ancestrais nesse sentido. Em algum grau, parecidas. Em outro grau, não parecidas. Mas o fundamental é o seguinte. No Ayurveda, a gente, como já viu, faz a gestão de prana denso. No Yoga, a gente faz a gestão de prana um pouco menos denso. E no Diotis, a gente faz a gestão de prana um pouco menos denso. Que é basicamente a gente cuidar da nossa fisiologia, da nossa psicologia e da nossa alma. São três níveis de atuação. Que o nível mais de mantras e etc. Ficam mais nesse nível sutil. Quando a gente não consegue nem resolver pelo Ayurveda e nem pelo Yoga, a gente normalmente apela. Começa a cantar mantra de uma forma muito forte. Então, não que a mantra terapia só deva ser usada nesse nível. Mas que é nesse nível onde, quando o instrumento está muito, muito, muito preciso, você precisa de um negócio muito pontiagudo para sentar ali. Só pode ser que um laser de ultra microprecisão, aí é o mantra. Mas você tem que ficar com aquilo lá um tempão até ele começar a fazer o trabalho que ele tem. Então, entenda como assim, a erva, quando você dobra uma ou duas vezes, o negócio já funciona. Em termos de ação. O mantra você tem que dobrar 50 mil vezes até ele formar um fractal perfeito. Ok? Então, esse é um aspecto muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Herbologia no Ayurveda é estudar a forma de vetorialização do prânio. Através das ervas e dos produtos animais e dos produtos minerais. A gente aqui vai focar nos produtos vegetais. Só porque eles são relativamente menos tóxicos. Em um certo sentido. Ok? E de mais fácil acesso. E de maior segurança na hora de usar. Ok? Então, o que é que é o elemento fundamental de diferença? Estamos botando a casa em ordem, certo? Para a gente depois poder acelerar. Qual é o elemento fundamental de diferença entre a cultura das medicinas? Como a Ayurveda, a medicina dos meridianos. Essas medicinas que a gente chama de alternativa. E a medicina convencional, alopática, o que você quer chamar. O que é que diferencia essas duas perspectivas? Fundamentalmente. Isso daqui não nem conversa. Alguma sugestão? A medicina tradicional cura os sintomas. Mas você pode fazer a Ayurveda só curando os sintomas também. Isso, dependendo da forma como você atuar. Não estou dizendo que... Mas assim, não é isso que faz uma distinção conceitual. Isso é uma distinção procedural. No sentido de como uma pessoa atua. Você pode ter na nossa medicina também o cara querer resolver as causas. É mais difícil, porque a nossa medicina não está instrumentalizada por isso. Mas ele pode. Não é proibido. Tem um aspecto que a nossa medicina, a princípio, ela proíbe que você fale dessa coisa. É pecado. Essa ligação mente, alma e corpo? Não. Não. Na nossa medicina, você pode ter um médico que você fala assim, Ah, eu vou nesse médico porque ele é um médico legal. Ele é um médico que vê as coisas de uma maneira mais integrada. Não é proibido. Não é excomungado, se eu não fizer isso. O que é... Assim, a... Isso não é científico. Pá. Esse é um aspecto. A nossa medicina é uma ciência. Todo mundo concorda aqui que esse faz parte do discurso fundamental da nossa medicina. Tem que ser ciência. Pum. É provado, né? É provado, nesse sentido. Tem que ser mensurado. Pum. Não, e aí? Mais o quê? Mas isso ainda são aspectos colaterais do caroço da questão. Qual é o caroço da questão? Core. Eu creio que a nossa medicina está muito ligada à natureza, né? Essa... É assim que param a... Ah, mas você pode fazer a nossa medicina e pesquisar o açaí. É. Também. Isso não tem algumas coisas assim que são dentro do rio, mas não é o elemento central. O elemento central das medicinas vitalistas é que elas entendem que existe um princípio inteligente que governa o processo da vida. Existe um princípio inteligente que governa o processo da vida. E as medicinas mecanicistas, bioquímicas, negam veementemente a possibilidade de um princípio abstrato, não mensurável, não mensurável, de inteligência no controle ou na orquestração do processo biológico. Ok? Por que que acontece? A nossa medicina falou o seguinte. Nós não somos religiões. Religião. Nós discordamos dos padres que cantam Ave Maria para que a pessoa fique melhor, porque isso não faz sentido. Para a gente, o universo é uma grande estrutura mecânica que atua sobre leis físicas bem determinadas. No momento em que a gente consegue conhecer essas leis físicas, a gente agarra o cabelo da natureza, usando a fraseologia do Bacon, a gente pega a natureza pelo cabelo, domina ela e faz com que ela faça o que a gente quiser. Ok? Então a gente descobre os segredos mais profundos e com esses segredos a gente controla a natureza. Ok? A natureza nessa época do Bacon ainda era uma musa que corria meio solta demais, assim. Então você tem que agarrar ela pelos cabelos, saber os segredos dela e aí subjugar ela. Ok? Eu não estou dizendo que a nossa postura atual seja estritamente nesse tom, mas ainda é que você precisa controlar a doença. Você não está conversando com o sistema da outra pessoa, você está batendo nele. Você joga e pum! Se for quimioterapia ou o que seja, dá uma pancadona e depois colhe os cabos. Ok? Então as medicinas vitalistas, elas entendem que o prana, que o chi, ou que qualquer coisa disso, ele é um princípio biológico inteligente que governa o mundo fisiológico. As nossas medicinas. Não existe isso? Não pode existir isso, porque isso é alguma coisa muito religiosa demais. E elas são estritamente bioquímicas. Por que que você está feliz? Porque seu cérebro secretou não sei o que. Por que que você está triste? Porque o teu cérebro está faltando não sei o que lá. Se você vai e põe essa estrutura química dentro do teu sistema, a princípio tem que resolver. Se resolve em 90% dos casos e não resolve nos outros 10, a gente fala o seguinte, dentro de uma margem de segurança, o medicamento tal funciona. Ok? Então por que os outros 10% não funcionou? Não dá para ser perfeito. É a nossa medicina atual. Ok? Ela procura funcionar dentro de um nível de segurança onde a gente fica matando ratinho. E quando 50% dos ratinhos tiveram aquele efeito que a gente queria, a gente diz que aquilo da lei é ciente. Então o nosso método científico é o método que faz as coisas na média. E as bordas, a gente fala que é margem de ervas. Ok? E isso a gente vai estuprando a natureza de uma maneira institucional, fazendo um nível de violência para descobrir os princípios das ervas ou qualquer coisa. Porque desde o início da nossa medicina, ela é entendida a partir de uma perspectiva filosófica, onde você está separada da natureza. A natureza é morta e você tem que puxar todos os segredos dela, para que você seja o senhor da natureza. Ok? E nesse caso da natureza seria senhor do processo fisiológico, senhor da saúde. Ok? Então a gente faz isso na mala. Você vai no médico, ele te dá um comprimido, você tem que usar. E aquilo dali é o que é certo. Porque você não tem que conversar com nenhuma célula toda. Elas não têm como conversar, elas são mortas nesse sentido de inteligência. Ok? Não existe, não pode existir qualquer princípio de inteligência, nem precisa ser superior não, mas não pode existir qualquer princípio de inteligência abstrata que governe o processo fisiológico. Senão, a gente não chama isso de medicina. Não pode ser chamado de algo científico. Por quê? Não é algo mensurado. Porque o processo científico cartesiano é um processo onde você tem que estar separado do objeto para avaliar. Se entre você e o objeto, você é governado por uma inteligência e o objeto é governado por uma inteligência e todo o meio do caminho é governado por uma inteligência, não existe o aspecto metodológico fundamental da nossa ciência que é a separatividade entre o sujeito e o observado. Ok? Isso por definição na cultura védica ou na cultura do Ayurveda, isso é inexistente, porque tem prana para tudo quanto é lado, você é só uma prana encapsulada, o objeto é só prana encapsulada, você está no oceano de prana, então não tem como você estar separado do objeto. Ok? Então, neste sentido, o Ayurveda jamais vai ser uma medicina dentro do que é convencionado chamar de ciência na nossa cultura. Pelo menos a ciência da forma dominante começa a estabelecer. Tem um monte de gente que questiona os métodos científicos, a física quântica hoje diz que é besteira essa ideia de separatividade do objeto, porque no nível microscópico, não microscópico, mas no nível atômico, a simples presença do observador já atua no objeto, então essa história de que você está separado é um negócio que não é possível. Tem um livro que é a vida secreta das plantas, que o cara mensura na folha da planta um detector de mentira, um negócio de terremoto, e aí a pessoa pensa que vai matar a planta, a planta reage, e essas são coisas mensuradas, e não chega para cortar a planta, para queimar a planta sem a intenção de queimar a planta, a planta não reage. Então, assim, existem várias formas dentro da nossa própria cultura de questionar esse paradigma onde o sujeito e o observador são radicalmente distintos. Isso dentro da cultura física, que é a cultura mais de ponta, já é completamente esquecido, só que a gente estuda a física newtoniana na escola, e não a física quântica, porque a física quântica já tem uns princípios muito mais bizarros do que o que a gente está acostumado a estudar se o carro vai frear daqui a 50 metros ou a 60, certo? Mas, o que a gente pode dizer é o seguinte, se você for conversar com uma pessoa que entende o que a gente chama de ciência hoje em dia mais na ponta, a cultura do Ayurveda está muito mais próxima. As pessoas falam, nossa, como é que vocês falam isso? Isso a gente só está conseguindo saber agora. A galera fala, bom, a gente fala isso há no mínimo 5 mil anos. Quando você vai conversar com um médico que fez numa faculdade, numa UFRJ da vida, ou numa USP, ou qualquer coisa assim, ele vai falar, você é besteira, você está viajando, não sei o que e tal. Mas a Pepsi está lá na Índia pesquisando as plantas que o Ayurveda descreve, para fazer um refrigerante mais legal e saudável, porque essa galera pesquisa na ponta. E depois eles reestruturam o processo de pensamento da população. Mas, assim, se vocês forem conversar com uma pessoa qualquer que faça medicina e tal, dificilmente você vai conseguir conversar sobre frana, porque a medicina convencional é uma medicina bioquímica, mecanicista, determinística nesse sentido. Você imprime o substância A, tem a causalidade B. No Ayurveda, o negócio não funciona assim, porque o Ayurveda comprando se mexe, o negócio é muito diferente. Está claro, até aqui, a diferença de perspectiva, porque assim, a gente vai falar de farmacologia, no sentido de que a gente está querendo agora ter ações sobre o sistema e a gente precisa fundamentar, porque que para o Ayurveda é válido você botar o maracujá, mas não é válido você botar a maracujina no sentido do componente isolado, ok? Porque o componente isolado, ele perde a inteligência prânica dele. Não é como quando você põe no micro-ondas, quando você tem alguns processos que destroem o prana, ok? O prana, você pode comer aquele brócolis super orgânico, não sei o que e tal, e se você cozinhou ele no micro-ondas, o prana dele foi para as coisas, certo? Então, independente se a gente vai estar falando do brócolis, se a gente vai estar falando do orégano, se a gente vai estar falando do tríbulo de terrestres, lembrem-se sempre que a gente vai estar falando de prana vetorializada, certo? Independente se o tríbulo de terrestres está acompanhado de uma pessoa que é mais adstringente, ele vai ter um efeito. Se a gente está acompanhado de uma pessoa que é mais doce, ele vai ter um outro efeito, porque isso é uma coisa que vai servir, que todo mundo lembra daqueles quadros de física da escola, que tinham vários vetores e você tinha que ver a resultante, a herbologia do Ayurveda é a mesma coisa. Se você tem uma erva que tem vários componentes vetoriais e você vai somando outros vetores num determinado sentido, quando ela chega no teu sistema, ela tem a tendência maior a atuar naquele sentido, tendência. Isso quando o teu sistema também tem outros vetores e aquilo vai se interrelacionando. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.